Olá, eu sou a Amélia e estou passando por aqui para convidar você para o Aura Aprofundamento que eu vou dar no Rio de Janeiro. Vai ser o primeiro Aura Aprofundamento que a gente vai dar no Rio e ele tem a intenção de trabalhar com a nossa intuição. Os Auras Aprofundamento são para você se aprofundar na ferramenta da leitura de Aura, para você aprender a confiar mais, a saber como utilizá-la. E nesse Aura a gente tem a intenção de estar se abrindo mesmo para afinar essa intuição, para afinar essa voz interna que a gente tem. A gente vai ensinar uma técnica nova, que se chama Relógio do Corpo Personalidade vs Espírito, uma técnica que vai te ajudar na sua vida. A gente vai trabalhar na auto-leitura, a gente vai trabalhar na busca da verdade interior. vai ser um Aura de 5 dias no Porto de Luz e eu vou adorar se vocês estiverem lá comigo. Um abraço grande e até lá!